Aê, GBR! Bota pra estralar, porra! Aê, GBR, porra! Eita, é o DJ GBR! Quatro da manhã, escolhe a sua e vai embora! Toca tudo nela que ela gosta! Toca tudo nela que ela gosta! Soca tudo nela que ela gosta! Soca tudo nela que ela gosta! Kika no pai, senta no pai! Oi Kika no pai, senta no pai, vai porra! Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota! Vai flexionando a xota, por cima da minha pica o toroga adora! Oi, Ford Fod situation! Oi Ford Fod, fuma Fody! Fod, Ford Fod, Fuma Fuma F mina Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna! Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna! Ford Fod, fuma F marijuana, f ward Fod, fuma Fuana Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna! Eita, é o DJ GBR Quatro, quatro, quatro da manhã, escolhe a sua e vai embora Quatro da manhã, escolhe a sua e vai embora Toca tudo nela que ela gosta Toca tudo nela que ela gosta Toca tudo nela que ela gosta Quica no pai, senta no pai Quica no pai, senta no pai Oi, quica no pai, senta no pai, quica no pai, vai porra Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica o touro da Dora Oi, fode, fode, fuma, fuma, fode, fode, fuma, 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 eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Fode, fode, fuma, 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 fode, fuma, 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 eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Oi, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito, aí não tem jeito